Tiger Woods é um jogador de golfe americano que conquistou grande sucesso e ainda é bastante jovem. Ele começou a vencer campeonatos de golfe antes de chegar à adolescência e tinha apenas 21 anos quando ganhou um dos quatro torneios mais importantes do golfe, o Masters, em 1997. Eldrick Woods nasceu em 30 de dezembro de 1975 em Cypress, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Seu pai era um americano de origem africana e foi ele quem lhe deu o apelido de Tiger, tigre. Sua mãe era tailandesa. Woods foi levado pela primeira vez a um clube de golfe quando tinha um ano e meio de idade. Antes de chegar à adolescência já tinha vencido mais de 30 torneios na categoria júnior. Aos 15 anos, conquistou o primeiro dos três títulos americanos que obteve na categoria masculina júnior para amadores. Woods estudou na Universidade Stanford, no estado da Califórnia. Na época em que cursava a faculdade, tornou-se campeão nacional universitário. Logo depois, resolveu tornar-se jogador profissional, que ganha dinheiro para jogar. Os quatro principais torneios de golfe são Masters, o Campeonato da Associação de Golfistas Profissionais, o Aberto dos Estados Unidos e o Aberto Britânico. Vencer os quatro durante a carreira é uma façanha conhecida como Grand Slam. No ano 2000, Woods tornou-se o quinto jogador mundial a obter o Grand Slam. Ele tinha 24 anos e foi o golfista mais jovem a obter essa conquista. Seu sucesso e suas vitórias lhe renderam muitos patrocinadores, ou seja, empresas que lhe pagaram para fazer publicidade de seus produtos. Woods utilizou parte desse dinheiro para criar uma instituição beneficente que dá auxílio crianças.